Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de pintura decorativa aqui no canal FABO ARTE VISUAL. Para você que não me conhece ainda, meu nome é Fábio Batista, criador deste canal, que não só leva o trabalho, o ensino da arte decorativa até você, mas também a palavra de Deus. Para você que não conhece o meu canal ainda, sempre tem uma palavra de Deus antes dos meus trabalhos. Amém? Glória a Deus! E você que não é inscrito no meu outro canal ainda, só que lá é vídeo mais curto, esse daqui não, ele é bem detalhado, bem passo a passo, o outro não, são vídeos mais curtos. O canal Fábio Batista, está aqui embaixo na descrição o link, se inscreva lá, beleza? E agora nós vamos ouvir uma palavra de Deus abençoada. O versículo que eu vou trazer para nós hoje, se encontra lá no livro de Salmos, capítulo, Salmos 84, versículo 12. A palavra de Deus, meus amigos, é muito importante para nós, por quê? Porque a palavra de Deus diz que nem só de pão viverá o homem. Então, meus amigos, nós sem Deus, nós temos que reconhecer, sem Deus nós não somos nada, nós não vivemos nessa terra só de trabalho, só de diversão, não. Também temos que se alimentar da palavra de Deus, das coisas espirituais, amém? Ó, aqui no Salmos 84, versículo 12 diz, ó, Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Glória a Deus! Meu amigo, minha amiga, em quem você tem colocado a sua confiança? Coloque em Deus, meu amigo. Lá em Provérbios, no Provérbios capítulo 18, versículo 24, lá diz que há amigos mais chegados do que um irmão. Presta atenção no que a palavra diz, ó. Consulta aí na sua Bíblia. Provérbios 18, capítulo 18, versículo, eu anotei aqui, 24. E lá diz que há amigos mais chegados do que um irmão. Mas não diz de confiança, que é digno de confiança. Digno de confiança, meu amigo e minha amiga que está me vendo neste momento. É só o Senhor nosso Deus, só Jesus Cristo. Só Jesus que pode transformar a nossa vida. Só Ele pode mudar a nossa vida. Às vezes nós confiamos coisas particulares a amigos, a amigas. Mas esse amigo e essa amiga, ele também tem um melhor amigo. Ele pode ser seu melhor amigo, ela pode ser sua melhor amiga, mas ele também, ela também tem outro melhor amigo. E aquele outro tem outro e a sua conversa vai só passando para a frente, ó. Então, meu amigo, minha amiga, confia só em Deus. Coloca a sua confiança só em Deus. Porque só Jesus Cristo pode te libertar da situação que vive hoje. Só Ele pode te dar saúde, te dar paz, amor, harmonia, alegria no seu lar, na sua família. E o melhor, a salvação eterna. Glória a Deus. Amém. Então fique com essa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora nós vamos partir para fazer os riscos do molde. Aqui eu estou utilizando um papel cartão, ok? Você vai usar um papel cartão ou um papelão. Um papelão até melhor ainda. Ó, aqui você vai tirar, ó. É quase um quadrado, mas não chega a ser um quadrado, porque é 28, ó, de largura. 28 centímetros. Não sei se na câmera está captando bem, ó. E 36, ó, de altura. Largura 28, 36. 36, 36 não, é 26, deixa eu ver. É 26. Eu que me expressei errado aqui. É 26, ó. Ok? 26 de altura por 28 de largura. Aí você vai dividir bem no meio, ó. 14 centímetros. 14. 14. Tira o risco do centro, ó. Ok? Ó, você vai tirar 8 centímetros de cada lado. Deixa eu até anotar aqui, ó. 8 centímetros. 8. E mais 8, ó. Do outro lado, do mesmo jeito. Esses 8 centímetros, ó. Esses 8 aqui e aqui, ó. E desse lado também, ó. 8. 8. Aí sobrou os 10 de cima, né, ó. 8, 8, 16. Mais 10, 26, ó. 26 centímetros. E agora? Agora nós vamos fechar, ó. E agora? Tira mais 8 aqui no centro, ó. Mais 8. Aí fecha, ó. Mais o outro lado. E agora? Ficou os 10 centímetros, ó. Sobrando, ó. Aí tira 10 aqui também, ó. E agora? Ok, ó. Tá pronto. Aqui você vai fazer um furinho, ó. Essa parte que você não vai utilizar, ó. Vou mostrar agora o molde já recortado. Ó, pessoal. Depois que vocês recortar, vai ficar igual esse, ó. Vai ficar igual esse aqui, ó. Ok, ó. Ok, ó. Esse molde aqui, você vai fazer um furo aqui, ó. Pra depois você fazer o encontro da régua. Só lembrando que esse molde aqui dá pra você fazer três tipos de efeitos. Um decorativo que eu vou fazer aqui, que não é 3D. E dá pra fazer outros dois tipos de pintura 3D. Mas futuramente eu vou fazer nos outros dois vídeos aí pra vocês acompanhar os dois, os três tipos de pintura que dá pra fazer. Ok, ó. Só lembrando, ó. Aqui na parede, ó. Sempre o pessoal pergunta, né. Essa parede aqui tá lisa. Eu passei um fundo de tinta branca acrílico. Acrílico branco gelo. Fosco. Todas as tintas que eu vou usar aqui vai ser acrílico. Branco, é... Acrílico fosco. Esse aqui é o branco de fundo, que eu já vou utilizar em uma das cores. E a outra cor que eu vou utilizar vai ser cor preto. Acrílico fosco também. Beleza? Tchau, tchau. 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 É isso aí, meu amigo, minha amiga. Trabalho concluído. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.